Capítulo 7, parte 1 Enquanto isso, em Nortundra, a Nubiraki e o rei Arthas marcham em direção aos salões sombrios e esquecidos de Aziju Nerubi Ok? Mano, vai tomar o cu, né? Estamos caminhando há horas. Temos que acelerar o passo. Que desrespeito. O lit-rei está desprotegido sem nós. Deixei muitos de meus guerreiros na coroa de gelo antes de vir lhe encontrar, cavaleiro da morte. Eles manterão a posição pelo maior tempo possível. Diga-me, onde está todo o seu povo? Não devia ter nerubianos por aqui? Mortos vivos ou não? Me pergunto mesmo. Algo deve ter expulsado todos eles. Fomos nós, seus podres! De olho em vocês o tempo todo! Anões de Muradin. Não é possível. Será que ninguém mais permanece morto? Temos vagado por esses pagos esquecidos desde que tu matou Muradin e nos deixou pra bater as botas, Arthas. Nosso líder, Bergun, nos levou até a cidade em ruínas pra nos salvar o couro. Vem! Capaz que tu vais passar por aqui. Não temos tempo para brincadeiras. Safiron, ataque! Ignorância. Ih! Fudeu. Muito bem, poderoso Safiron. Queria poder levá-lo conosco. Mas os confins da Terra Sombria não são lugar para você. Poxa, só ele não ir voando, né, meu irmão? O tempo do Lid-Rei está se esgotando. Temos que nos apressar. Temos que nos apressar. Procede andando a velocidade mínima. Gélido Lamento tem fome. Por cá, Zmodan. A audácia. Sim, isso foi genial, nós. Genial, nós. Estratégia. Finalmente. Do nada que apareceu. Uma nova versão do Java foi descoberta. Ninguém me dá ordens. Detonem os explosivos. Destruam a Pog e a de que eles cruzem. Detenham eles antes que... Nossa, mas eu não estou loucaço, velho. Isso foi por Muradin? Quero ver passarem agora. Quero ver passarem agora. Existem outras passagens pelo labirinto Cavaleiro da Norte. Encontraremos outro caminho. Trai em movimento por que, velho? Está doido? Eita porra, mano. Cuidado. Isso, mata esse clima aqui, velho. Máquina de circo. Uma gola pesaço, velho. O player faz isso aí, jogo. Máquina de circo. Queria uma dessa pra mim, né? Mas... Agora sim. Pega aí, mano. E agora? O que foi? Gério do lamento. Tem fome. Matando anões aí. É o Arthas, velho. Conhecido por fazer merda. Esse é o Arthas. É o espírito de anão do Arthas. Vamos dar pra pegar aquele negócio ali, né? Agora sim. Até onde eu sei. Covarde e infiel. Enfim. Agora sim. Gério do lamento. Olá, Nerubians. Calma aí, que o cara tá se alimentando aqui, vê. Refeição sagrada. Finalmente. Vai o explosivo do lado do quê? Do tesouro lá atrás? Gério do lamento tem fome. Esses nerubianos são parentes seus. Por que nos atacam? Porque parentes odeia, cara. Muitos de nós mortos durante a Guerra da Aranha Fomos trazidos de volta para servir ao Lid-Rei. Num tanto, esses guerreiros nunca morreram. Todos ainda lutam para libertar Nerubi do flagelo. Gério do lamento tem fome. Mais ouro. Pode nos ajudar mais tarde. Uma mente gananciosa. Cadê? Barril ou explosivo? Vamos procurar lá. O outro aqui tem um barril explosivo que eu não vi. Barril, baril, baril. E agora? O que foi? Pedra de pedra aqui. Será que isso? Caraca, o timing foi perfeito. Ninguém me dá ordens. Sim, eu estou te dando ordens, Arthas. Sua dor será letária. Será que o... Meu poder é inoculável. Será que o Nerubi tem piada? Vamos ver. Faz tempo que a gente faz isso. Certamente. Certamente. Vale. O tempo é escasso. Ouça o chamado. O flagelo devorará todos. Os fios do destino crescem teias mortais. Era bom ser rei. Os humanos entram, mas não saem. Sua barata na sua sopa. E ainda dizem que a Blizzard passou pela vigilância sanitária. Olha, você não passou nem pelo controle de qualidade. Imagina pela vigilância sanitária, meu querido. Fale. Isso aí é um clife bom pra colocar, velho. E olha. Enfim. Gere do lamento. Tem fome. Agora sim. Oh, meu Deus. Uma porta de pedra redonda. Eu gosto da arquitetura desse lugar. Alavanca, foda-se. Não consigo ver a alavanca. Pô, daqui eu consegui ver ali. Aí, daqui, 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 daqui. Aí, daqui dá. Pronto. Mas será que tem alguma coisa aqui atrás? Não dá pra ver também. A da Barato foi uma referência pra Raul? Provavelmente. Mas é mosca, né? Eu sou uma mosca aqui, pousando sua sopa, né? Caraca, libelei uns skavens aqui, mano. Só no remix, ó. Sim, matarei-lo. Sim, matarei-lo. Matarei-lo aí, Lies. Porque eu preciso de... Baratinhas. Devorarei os vivos e os mortos. Usa a habilidade de pacto de morte de artas em besouros da carnice e vai recuperar pontos de vida dele. Pensar de vida cheia, meu querido. Eu esqueci a habilidade de invocar besouro, porque o besouro é permanente. Esse lugar parece um silo antigo. Não tem saída no barac. Deve haver uma passagem escondida em algum lugar. Nós, os nerubianos, fomos engenheiros de talento no passado. E a aranha é engenheira? Esse cara foi engenheiro. Aí você chega que tem uma porta, pedra, foda-se. Alavanca, foda-se. Não consigo clicar na alavanca, muita gente. Meu Deus do céu, muita gente. Os skames primordiais. O antigo local onde os nerubianos guardavam tesouros. A maior parte do tesouro ficava escondida em câmaras como esta. A passagem para as profundezas fica depois desta sala. Ótimo. Já que estamos aqui, podemos levar alguns desses itens conosco. Cuidado. Beleza. Ninguém me dá ordens. Sim, eu caio na pegadinha, canal bom. Porque tem uma alavanca aqui do lado e... É isso aí. Meu poder é inigualável. Sem dúvida. Coleira espinhosa. Sim, ele falou cuidado e eu piso mesmo. Foda-se. Estou jogando um Warcraft, o bug vira Stone Shard. O que você acha que elas fazem as tesas tão bem? Faz sentido, faz sentido. Parando para pensar assim. A gele do lamento parece eu, mano. Ih, rapaz. Escuta tudo. A gele do lamento tem forma. Orb de gelo. Aí é como certas. Será que essa poção liga? Ah, enfim. A gele do lamento. Mas nem tenta, desgraçado. Esse tesouro pertence aos anões. Beleza. Esse tesouro pertence ao Mid-Hey, pequena criatura. Como servos dele, tomaremos o que quisermos. É verdade. Essa é por Muradin, desgraçado. E essa aqui é por não sei quem. Nossa senhora, explosão em cadeia. Coisa de vilão de filme de ação isso aí. Nossa mano, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Nossa, finalmente. A gente vai morrer, a gente vai viver. Tem uma anã bolada nos solaços, aí sim a anã do valor. São eles, fogo neles. São eles, fogo neles. Deixe minha baratinha em paz. Criatura. Matou meu carniçal. Já abre aqui, nem sei o que faz, mas já não está abrindo. Parece que ela disse. Finalmente. Ai, deixa eu baixar o jogo, senão vocês vão ficar tristes comigo. Pera aí. Infelizmente, terminaram as minhas missões do Warcraft e virou crime. Solasta. Crown of Kings. Demo. Já vou aproveitar que eu estou aqui na loja e colocar o Doom Eternal na lista de desejos, porque eu achei muito legal o jogo. Eu nunca fui me interessei por Doom, mas um dia gostaria de jogá-lo, com certeza. É um bom passatempo. Não morra carne e sal. Finalmente. Vamos parar de expulsos de tudo aí, jogo. Aqui é a ponte que eles quebraram. Me pouparam. Quer dizer, fizeram gastar todo esse tempo. Se eu podia só atravessar a ponte. Malditos mortos vivos. Matem todos. Matei. Todos. Agora sim. Gente, que tal eu deixar a alavanca do lado que não dá para passar? Imaginem tudo que se aproxigue. Dá para fazer uma facção dos Nerubens aqui fácil também. Tem Nerubens de diversos níveis. Dá para fazer trabalhador. Tanta facção pronta que tem no jogo. É só você montar as construções. E já tem, na verdade. É não. Para quê? É... Agora sim. Então é para... Enfim. Para cá. Finalmente. O inventário está cheio. Não, não é. Aqui o portão. Agora sim. Agora sim. Agora sim. O gel do lamento tem fome. Fonte da restauração. E ali tem uma moedinha brilhando aqui. Finalmente. 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 Dá uma lavada no cavalinho aqui, né? O bichinho está sofrendo de fedor. Enfim. Ainda mais... O Arthas também, né? Porque teoricamente o Arthas não está morto. Ele não vira um morto vivo. Ele só porta a flagela, correto? Acho que... Agora sim. Quer dizer, gel do lamento não é flagela. Enfim. Ele não vira um morto vivo assim. Eu acho. Sei lá. Sua dor será letária. Todo mundo que vive... Porta gel do lamento vira morto vivo? Lembro de ti, príncipe maligno. Tu és aquele que matou o coitado do Muradim. Isso é passado. Não vou deixar que passes por esta porta, seu traíra. Os tremores recentes despertaram coisas sombrias debaixo do gelo. Coisas antigas e assustadoras. Juramos mantê-las trancadas onde estão. Tentaremos a sorte, Adão. Passaremos por esta porta. Custe o que custar. O cara está level 10 em Arthas. Você está level 5. Não tira a onda não. Não tem o que parcial. Não tem o queiran. Agora o que fez de teObção? O que eu estou falando? Caraca, ele é muito nervoso. Como dia eu estou... Caraca... Vai suor o artasil velho. Eu não consigo mexer. Enfim... Estuda a ele mano. Caraca, o que o большой solou o artasil. Resolve ai, Nubiraki, confio em você O bagulho foi louco Chave sangrenta Envolta uns besouros ai que eu estou sem exército Eu acho que está a hora da voz deles Finalmente Tem um cheiro horrível aqui É você Eu faço a volta de banho Se a história do anão for verdade Não tem como saber o que nos espera na escuridão Esta escadaria leva ao centro do antigo império nerubiano Devemos ter cautela Certamente Você primeiro Depois de tomar tanta porrada eu também mandarei ele primeiro Capítulo 7 parte 2 Os ouvidados Pouco depois no reino interno Entramos no velho reino Tenha cuidado cavaleiro da morte O que assustou os anões é indespreita por aqui em algum lugar Cuidado Ah Enfim Géle do lamento tem esforço Esperem As torres nos dois lados estão prontas para disparar raios de gelo Este corredor é uma armadilha mortal Não podemos desativá-las? Sim, ela vai vir A abertura circular na parede mais distante é uma tampa de aqueduto Se conseguirmos abri-la a água pode inundar os mecanismos de disparo e desativar toda a armadilha Então a gente puxa a alavanca Melhor levar conosco A Nubiraki dá uma puta explicação de como desativar a armadilha Absolutamente ninguém e Arthas vamos levar o ouro Agora sim É Arthas só toma no cu E ai o que faz essa alavanca Agora sim Géle do lamento tem fome Beleza A gente imundou aqui as torres Finalmente Isso não impediria elas de atirarem Mas tudo bem Vamos fingir que sim Pronto Vamos avançar Ainda não, calma Viu Arthas foi afobado? A gente tomou um tiro ali Saudades da minha catapulta hein Apenas saudades Veja o irmão O rei traidor Quem? Viu? Não, não é o idiota Ele se refere a mim também da morte Esses Nerubianos farão de tudo para nos destruir Sim, Arthas perde level e intelecto com o passar do tempo Finalmente Géle do lamento tem fome Olá Nerubianos Obrigado oh grandioso As aranhas rebeldes também capturaram meus companheiros Estão presos em uma câmara próxima Liberte-os Estarão sob suas ordens Que isso? Que isso? Os bichos estavam de boa E do nada Vou atacar Olha a fila Nossa Nossa Devorei Géle do lamento tem fome 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 Ultado, ultado Finalmente Agora sim Ahn Enfim Eu gosto de pegar aquilo ali Dá muito ruim Géle do lamento tem fome Tem aparência né Só a voz dele que salva Provavelmente essa porta aqui debaixo então Agora parece que essas duas estão no mesmo lugar Covarde e infiel Vou garantir que você sofra Fala do ouro Finalmente Fala do ouro O Arthas Agora sim O Arthas desistiu do ouro Agora sim Cuidado O inventário está cheio Bom, eu tenho muita coisa para ver o que você vai fazer Tira esse daqui Géle do lamento tem fome Pronto Vai vir bicho agora em todos os lados do mundo Finalmente Os guardiões estão despertando Defendam-se Tá tudo certo E agora O que foi? Géle do lamento tem fome O importante é que a gente pegou isso aqui De meta-force Armadura dele é irada De quem? Duarthas? Finalmente Braçaias rúnicos Reduz o dono mágico recebido pelo herói Choco esse bicho aqui mano Só para gastar esse item Géle do lamento tem fome Enfim E ele é para quebrazinha? Eu gosto que eles escolhem se eles querem quebrar a porta Tem hora que eles querem abrir do jeito certo Ah, beleza Só precisava bater para abrir Boa tarde Ah, essa galera aqui Matem os intrusos Não mata não Géle do lamento tem fome É, os dois levaram para o mesmo horário Opa, temos uma runa de cura aqui E eu aqui me matando para curar galera Eu não curé tanto assim não Gere do lamento, tem fome. Quase não tenho mana, mas vamos dar ali. Obrigado, porta. Vai sair bicho pra um caralho aqui, né? Ponte aos servos de Nerzu Nossas tropas estão sendo atacadas Os ovos estão incubados nesses casulos de procriação. Não tem como saber quantos filhotes terríveis estão dentro Você tinha casal? São mesmo hostis. Temos que destruir os casulos de procriação É só fechar a porta Só isso, deixa morrer de fogo Enfim Gere do lamento, tem fome Sim, eu deixei filhotes para morrer de fome O que é isso? Força ou inteligência? Ninguém me dá ordens É sim, tem que amar mais Agora sim A harta tem que ter item de status Vamos fazer a build de mob pra ele Pra ele ficar forte Você nunca viu aquelas portas velhas que você tem que dar pancadas pra ela abrir? Não, já é cara Só acho que aqui eles escolhem quando eles querem abrir ou não Gere do lamento, tem fome Você vê a aranha é um bicho maldito João Já nasce querendo te comer Agora sim Finalmente Mandem os malditos mortos vivos de volta à superfície Adivinhando Eu deveria gastar mana com o besouro Eu deveria gastar mana com o besouro Porque a gente só vai fazer outro Vale, combate A gente vai se divertindo aqui Agora sim Agora sim Gere do lamento, tem fome Agora sim Agora sim Diadema da nobreza, mais um item de status bom para ele. No caso é melhor deixar quieta a regeneração e pegar status. A regeneração pode ficar com você, eu acho. O que você tem aí? Pior que é muito bom, hein? Os seus itens. Pega eles mesmo, vai. Vai para cá. Agora sim. Uma espécie de inteligência urgente. O que é isso aqui, mano? Não vai não. Olha essa porra, mano. O que você olha para a sala dessa entraria? Olha isso. Os Lanash para todo lado, velho. Que coisa horrível é essa, mano? Tudo bem que já passou da meia-noite, né? Então acho que está tudo bem passar isso. Tudo bem, vamos lá. Ai, que horror coisa horrível. Essa é a minha pergunta. Não são as aberrações de que os anões falaram. Pensei que fossem apenas lendas. O quê? São os sem rosto. Cuidado. Fale, tolo. Que coisa horrível, meu Deus. Que coisa horrível, meu Deus. Ninguém me dá ordens. Ongere do lamento. Tem fogo. Falho. O que vocês usassem aqui? O esquecimento aguarda. Vamos. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fale o fogo. Meu poder é inigualável. Faça sua escolha. Fale o fogo. Fale o fogo. Agora sim. Prossiga. Gente, se aproxiga aqui na Monde dos Anões. Tem uma rona aqui em cima. Se aproxiga aqui, por favor. Ah, eu não sei te dizer, hein, Lu. E agora? O que foi? Vou ficar te devendo essa. Agora sim. Ouço chamar. Enfim. Gérido lamento tem fome. Gérido lamento tem fome. Corta um Gérido. Eu não sei Lord of WC não, cara. Só se mande daqui. Não pode ser. Ouvidado. Ouvidado. Por todas as defesas, Cavaleiro da Morte. Lute como nunca antes. Agora que ele está fudido? Sim, um ouvidado. Como você descobriu? Ah, enfim. Cuidado. Finalmente. Ah, o que é bravo? O que está feito? Está feito. Só com a magia no Arthas. Agora sim. Que bom que tem um ataque de longe aí. Essa magia dele não pega. Agora sim. Já morreu. Sua força é uma levitária. Ah, enfim. Não podemos enfrentar todos. Depressa, Cavaleiro da Morte. Pela escravaria. Depressa. 7 part 3 não dá, mano. Pouco depois, na entrada do Reino Superior. O tempo está se esgotando, Anubarak. Estamos muito longe da saída. Entramos no Reino Superior. A saída deve nos levar à base do Glaciar. Mas ainda temos que lidar com perigos ocultos e armadilhas. Arthas é muito burro. Arthas é muito burro. É um poço de burrice em pessoa. Level 3. O inventário está cheio. Vamos pular isso aqui. Vou me queimar se chegar muito perto das chamas. Você juro. Agora sim. Finalmente. O ouro. Vou precisar deste ouro quando chegar ao Glaciar. Agora sim. Finalmente. Mais um dos malditos mecanismos dos nerubianos. Tenho que calcular o tempo perfeitamente. Agora sim. Nem machuca. Nem machuca essa porra. Ah não. Um aracnatidio. Um aracnatidio. O inventário está cheio. Pode nos ajudar mais tarde. Ahn... Enfim. Gere do lamento. Tem fome. Outro tremor. Agora sim. Três missões de três partes cada. Nem fudendo. Eu me lembro não é assim pelo menos. Finalmente. Você consegue suar essa galera aqui? Agora sim. Acho que consegue. Brabo né velho. Vou garantir que você sofra. Ih... Esse bicho tá nerfado velho. Esse bicho tá nerfado velho. 190 de vida. Nem fudendo. Ahn... Enfim. Gere do lamento. Tem fome. Sua dor será lentária. Se eu abrir as portas leve um lixo. E agora que foi. Com garantia que você sofra. Agora Gere do lamento. Finalmente. Você tá jogando essas magias velho? Cuidado. Você conhecerá um tormento eterno. Gere do lamento. Tem fome. Finalmente. Gere do lamento. Tem fome. Talvez eu não tenha tempo pra ficar brigando com todos vocês né? Gere do lamento. Tem fome. Tem fome. Talvez eu não tenha tempo pra ficar brigando com todos vocês né? Agora sim Opa, ele não Isso, volta para as posições de vocês, fica quieta aí Gelo do lamento, tem fome Ah, enfim Estou preso agora, o que é o que fazer? Tô forte e fiel Agora sim Gostando de cura, vou precisar Finalmente Ah, enfim Gelo do lamento, tem fome E agora, o que foi? Agora sim Beleza, vou pegar um bicho e colocar aqui Finalmente Tenho que encontrar uma forma de passar por esse estranho obstáculo Agilidade e inteligência Ah, não, foda-se Estranho e obstáculo, vamos lá Finalmente Agora sim Gelo do lamento, tem fome Gelo do lamento, tem fome Finalmente Agora sim Ah, enfim Gelo do lamento, tem fome Gelo do lamento, tem fome Gelo do lamento, tem fome Finalmente Agora sim Agora sim Finalmente Ah, enfim Gelo do lamento, tem fome Gelo do lamento, tem fome Nossa, emisou muito Ah, enfim Agora sim Finalmente 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 Tá brincando comigo Ah, enfim É uma pegadinha Mano, pula com esse cavalo, pelo amor de Deus Gelo do lamento, tem fome Gelo do lamento, tem fome Tem fome Não tem lógica Finalmente Ai, 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 ai Fica aqui, fica aqui Agora sim Você conhecerá o tormento eterno Covarde, fiel Agora só isso não sobe Agora sim Acho que um órbito anulando o outro Finalmente Não é aqui não Ah, enfim Caralho Ele é para o outro lado, é sério Gelo do lamento, tem fome Corre, corre, hortas Corre, hortas Corre, hortas Não, hortas Como é que chega ali Gelo do lamento, tem fome Ah, enfim Ah, enfim Ah, agora você vai Finalmente Oxi Opa Você conseguiu Agora entendo porque o Lich Hale o escolheu como seu campeão Cavaleiro da morte Poucos sobreviveriam a este labirinto sozinhos Mas ele não está solto Mas ele não está solto Cadê o hortas? Ah Fale, tolo Acabou a conversa hortas seu correndo Finalmente Outro terremoto Temos que nos apressar, cavaleiro da morte Minha amiga Ah, tá Tem algo Atravessando Posições defensivas Posições defensivas Posições defensivas Que essa só tem doido de aranha Finalmente Gelo do lamento, tem fome Talvez eu tenha perdido todos os minutos que eu precisava no labirinto Agora Gelo do lamento O tempo é escasso Ah, enfim Vamos tirar uma soneca Ninguém me dá ordens E agora, o que foi? Gelo do lamento, tem fome Nosso tempo está acabando Temos que encontrar a saída Meu Deus, que bom apressado, cara Estão bloqueando a saída Temos que abrir caminho lutando Mas a gente está fazendo isso faz um tempo Já Gelo do lamento, tem fome Cuidado Tá pronto, tamanho do bicho Orbe da escuridão Então temos o terno de gelo Sem dúvida Devorar o rei e os espíritos nos ouvintes Ninguém me dá ordens Sem dúvida Devorar o rei e os espíritos nos ouvintes Gelo do lamento, tem fome Agora rápido Por aquela porta A saída para a superfície está logo adiante Vai ser bom ver o sol novamente Lembre-se Lembre-se Ilidan e a verdadeira batalha Ainda nos esperam na superfície Espero que nossa jornada pela terra sombria Tenha nos dado o tempo necessário Eu também Acho que agora não vai ter parte 4 Interlude Ponto de ebulição Horas mais tarde Perto da base do Glaciar Coroa de Gelo Rei Artas e Anubiraki Enfim chegam ao principal balaúrte do flagelo Conseguimos Anubiraki Nossas tropas já estão reunidas E aguardando Saudações Rei Artas Chegou bem a tempo As tropas de Nagas e Elfos Sangrentos de Ilidan Se posicionaram na base do Glaciar Caraca, o cara é muito chato né Mestre Foi uma fita Por isso que seus poderes diminuíam Silver Tape Mas como? A lâmina rônica Géria do Laname Também ainda esteve presa no trono Eu a arranquei do gelo para que ela pudesse encontrar você E trazê-lo até mim E assim foi E assim foi Enfrentamos agora um grande perigo Meu criador Lorde Demônio Dio Jair Enviou seus agentes para me destruírem O necromo deve estar tipo assim Porra velho O que está falando com o cara O cara ainda está me ignorando foda Se chegarem ao trono de gelo antes de você Tudo estará perdido O flagério será liquidado Agora depressa Eu lhe darei todo o poder possível Tive outra visão do Nietzsche Ele restaurou meus poderes Agora sei o que devo fazer É hora de acabar com este jogo De uma vez Por todas Então acho que a próxima missão é a última mesmo Gente